Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês, eu não sei que dia é hoje, eu não sei se vocês estão mudando, botando vídeo sim de anão aí na semana, mas vambora, vambora, deixa aquele like, deixa o likezinho no início do vídeo, na moral, vai dar aquela força aí, vai, só arrasta o dedo pra cima, seu dedo cansado, vai, dedo cansado, arrasta o dedo pra cima da sua tela aí, dá o like aí, caralho, já deixa os comentários, os 10 primeiros comentários, agora eu vou começar a agradecer novamente no final dos vídeos, agora a gente vai começar a agradecer novamente, é isso aí mesmo, demora aí, demora aí, demora aí, vai, não sei o que eu tô falando, tem vendedor aí, irmão, opa, quem é o vendedor aí, irmão, aqui ó, o rapaz charmoso aqui, vem, eu, eu não tô vendendo aqui não, não, mano, você tá um pouco, fala aí, fala aí, irmão, como vai, tá, parada seguinte, tá, querendo um carro aí, mano, carrão, isso aí, só um segundinho, você tá escolhendo ainda? Não, 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 você só pode a moeda, não, ele veio aqui, só olhar os carros só, pô, pode crer, segue aqui, Corinthians, o cara vai ser olhador de carro, mano, tá comprando semi-novos, de boa, de boa, eu posso te ajudar aí, então, mano, eu tava querendo um carro alto, grande, tá ligado, mas que não seja a Sandy King, mano, eu tava querendo um carro bonito, mano, tá ligado? Entendi, entendi. Tipo um Amarok, não existe, não tem um aí, não? Infelizmente não, viu? Caramba, vocês estão a osso, hein, mano? Ah, o problema é do prefeito, pô, mano, é foda, não tem nenhum carro grande assim, não, cara, tudo rebaixado, velho. Você viu os novos caminhão, doutor? Caminhão? É, você viu os caminhãozão? Caminhão, não, não vi caminhão, não. Vai ali no nosso aplicativo, você vai ver os caminhão, viu? De boa, calma aí. Caminhão, mas como é que é esse caminhão? Agora, doutor, carrega 250, 350, 450. Tá, porra, calma aí, então, vou dar uma olhada nesse caminhão aqui antes de virar o toque, calma aí, deixa eu ver o celular. Rapaz, eu vi o caminhão aqui, o bicho é bruto, hein? É um tal de mini bruto, né? Até uma casa você consegue levar nele, quase. Tá doido, rapaz, o caminhão é muito grande, mas eu vou pegar um Cadillac, cara, eu vi um Cadillac ali, o bicho é bruto, hein? Cadillac 341A, se eu não me engano. Eu tô procurando só um segundinho aqui na nossa. Dá uma olhadinha aí, mano, eu acho que é ele, o Cadillac 341A, aquele carro ali, ali é bonito, hein? Carro novo, auto, bom pra andar em qualquer lugar. Mano, esse carro é top, cara, vocês vão ver esse carro, mano. Esse carro é louco, tio. Eu nunca tinha visto não, tá ligado? 351A, né? É, 341A, se eu não me engano ele tá aqui, tá 25, né? 95, doutor. 95, caralho, né? Infelizmente. Rapaz, do céu, tá pagando a vista, não tem descontinho, não, mano? Pior que não, meu, porque eu pego o mesmo valor que o senhor daqui no negócio, não tem nada. Pode crer, pode crer, mano. Isso é errado, mas você deveria comprar mais barato, mas aí, pode ser isso aí mesmo, mano. Pode ser essa parada aí mesmo. O passaporte pra transferir só, doutor, por favor. Aí, mano, agora sim, mano. Agora só, ah, ele não compra carrão, não compra carro top. 25, é. Certo, irmão. Chegou aqui, já foi quitado. Aqui a chave, doutor, pro senhor. Me dá aí a chave aí. Parabéns pela compra. Muito obrigado aí, hein? Muito obrigado, hein? Qualquer defeito, eu volto aí, hein? Muito obrigado. Claro, claro, doutor. Bom trabalho pro senhor. Aí sim, hein, tio. Deixa eu ver esse cara aí, mano. Ei, irmão, ô, irmão. Dá uma carona aí não, mano? Ali na cidade ali. Tem que ir rapidinho aí na garagem, velho? De boa, de boa. Tá malhando, hein, irmão? Tá musculoso, caralho. Malhando um pouquinho, né, irmão? Tem que ir malhando, irmão. E o glúteo? Ah, o glúteo não é bem ficar depois, né? Pode crer, pode crer. Alguém malha ele depois mesmo, né, mano? Tá só aqui mesmo. É, aí na garagem mesmo, mano. Pegar um carro ali que ele cabe te comprar. Claro, comprou qual carro. É o quê? Comprou qual carro? Comprou um Cadillac, tiozão. Você acha que é o quê? Dinheiro é mato, mano. Dinheiro é mato, tiozão. Aqui, ó, Cadillac. Mas tem que tirar a moto dali, né, o idiota do caralho. Então, tem que tirar a moto dali. Aí, caralho. Vai falar que não é top, mano? Tá, porra, deixa eu ver. É isso aí que é Cadillac, porra. Deixa eu dar uma volta com você nele. Não, mas sem volta, tio. Chega... Tá louco, mano. Aí, é. Uma volta aqui, ó. Dá uma volta nele. Dá uma volta em 360, mano. Aí, caralho. Falei que ia pegar um carrão. Olha a buzininha, a buzininha, a buzininha. Quanto é rico é foda, né? Caralho. Qual é que é o baú dele? 40 kg, tá safe, mano. É, o carro que eu queria, mano. O carro grande, tá ligado? Não tinha amaro aqui, mano. Peguei esse aqui mesmo, tá ligado? Ele vindo na mecânica ali. Vou dar só uma mexidinha, mano. Esse idiota aí, tio. Esse carrinho, ele é rápido, mano. Olha, se liga, se liga. Olha, pegando mais velocidade que aquele carro ali. Aquele mustangão, velho. É um massa buzininha. Pra zoar, tá ligado, filho? Não, galera. Mas esse aqui eu vou usar. Não é pra mim não, tá ligado? Eu tô com uma parada em mente aí. E eu acho que eu vou usar isso daqui como premiação, tá ligado? Como premiação. Vou deixar esse carro top, tá ligado? Ah, não tem mecânica, mano. Não, tem mecânico aí sim, mano. A gente vai chamar um... Ah, não é aqui, burro. Meu Deus, eu sempre esqueço, mano. Que não é mais aqui, velho. A mecânica. A mecânica lá em cima. Deixa eu ver com os caras lá, calma. Então, doutor. Tranquilo? Tranquilo. Então, quer saber se o senhor consegue mexer nesse carrão que comprei aqui, velho. Esse daqui? Esse daqui. Esse daqui. Cade lá. Você acha que você consegue fazer um trabalho perfeito nele e deixar tudo na sua mão? Eu posso ver. Eu posso ver pro senhor. Se o senhor teria ideia de fazer o que nele? Completão? Fazer tudo? Ué, mano. Tudo completo ficaria quanto, mais ou menos? Então, pior é que varia de carro pra carro, entendeu? Do que disponível e tudo mais. Tá, mas eu não quero botar tubo nesse carro, não. Eu quero um motorzinho melhor. A transmissãozinha eu não preciso também, eu acho. Sei lá, mano. Então, dá uma melhorada no motor e uma... Vou dar uma olhadinha na estética. É, e na estética, exatamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, você consegue fazer com esse carro, é? Vou pôr lá dentro lá. Bora lá, bora lá. Bora lá, tio. Esse carro vai ficar top, gás. Eu vou tirar essa placa, lógico, mano. Essa placa vai ter que sair, mano. Vou conversar com ele ali, tio. Calma aí. Ô, principal aí, mano. Tenta tirar essa placa de trás aí, mano. Tá. Deixa eu ver o senhor que tem que... Essa placa quebra a parada, tio. Muito feio, mano. Vamos ver se ele vai conseguir tirar a placa pra nós, gás. Cara, esse carro vai ficar top, velho. Na moral, eu nunca vi alguém tunar esse carro, velho. Esse carro vai ficar top, mano. Eu quero ver. Ainda vou conseguir vender pra uns 200 mil esse carro, mano. 200 mil eu pego fácil, mano. Aparentemente. Nada, mano. Não dá pra esconder ele? Aparentemente não vai dar... Aparentemente não. Deixa eu ver aqui agora. Ó, calma, calma. Ó, assim. Agora aquela roda. Não, mas vai ficar branco. O fundo já tá preto ali, ó. Se você botar uma roda preta. Não, não, mas mexe no de baixo pra as placas subir. E aí deixa a placa preta, eu acho, não? Deixa eu mexendo aqui, gás. Deixa eu mexendo aqui e aí eu volto com vocês, mano. 42.550. 42.000? Caralho! É, tem bastante coisa pra vocês. Pai do céu, velho. Faça a conta aí, mano. Que isso, velho. É 6099. Cara, é 42.000, velho. Vocês vão ver como é que ficou o carro, velho. Como é que é o número? 40... É, 6099. E o valor ficou 42.550. Pode ser 42.500 aí. Juscelino? Joselito. Joselito. Ah, isso aí mesmo, mano. Chegou aí certinho, mano? Chegou. Doutor, só vou precisar dos dados do senhor pra fazer o cadastro aqui da... De boa, de boa. Só um minuto. Tá que pariu, mano. É bom mostrar o carro pra vocês, calma. Vocês tão curiosos, né, mano? O carro ficou top, mano. Eu nunca vi um carro tão foda, velho, calma. O nome do senhor? Tânio da Silva. Você sabe o modelo desse carro aqui? É um Cadillac 341. Cadillac 341, né? Só isso, doutor. O restante aqui dá pra preencher. De boa, irmão. Montar o vale pra vocês aí. Muito obrigado. Ah, o passaporte do senhor? 25. 25? Tranquilo. Muito obrigado. Valeu. E olha como é que ficou esse carro, velho. Cara, o bicho ficou bonito, hein, mano. Puta, que pariu, velho. Rapaz. Olha esse carro, guys. Meu Deus do céu, mano. Esse carro ficou bonito, velho. Eu não vendo por menos de 200 mil, não, velho. Valeu. Vambora, vambora. Vamos dar ré aqui. Doutor, como esse veículo aqui, eu nunca vi ele na aeróbora mecânica aqui e tudo mais, caso ele dê problema de cair peça, o senhor ou procura a gente ou procura a prefeitura, tá? De boa, de boa, de boa. Se cair peça aí não tem como, né, doutor? Aí vai ficar ruim, hein. Porra, cair peça é o caralho, tio, zão. E aí, então onde? Estou vendo aqui. Aí, mano. Vou chegar com o carrão aí, tio. Meu Deus, você e esses carros aí, velho. Que esses carros, mano? Carrão grande pra caralho, filho. Eu comprei agora, velho. Velório, quer ver? Velório o quê, mano? Carrão do caralho, tio. Esse carro aqui vocês vão implorar pra gente fazer uma parada, velho. Quando eu chegar aí vocês vão ver, mano. Eu já estou vendo. Carro de terra, eu estou te falando. Olha que carro top, moleque. Vou chegar aí. Estou chegando aí. Vocês vão querer ainda comprar meu carro, velho. Esquisito. Hã? Você podia, você não está como o Samu ainda não ajudando o ajudante, não? Não, não. Eu vou ajudar ninguém, não. Por que que se morra aí, logo? Pô, me ajuda aí, pô. Estou indo lá na favela, galera. Vou mostrar os carros pra eles lá, mano. Vou ver como é que eles vão reagir, velho. Vocês estão os dois aí na favela? Estou indo pra ela, velho. Espere aí, espere aí que eu vou mostrar o carro. Olha aí, olha aí. Vai falar que o carro não é top. Se liga aí. Caralho. Aí, porra. Caralho. Caralho, que porra é essa? Olha aí, tiozão. Olha aí, porra. Caralho. Esse carro não é top, não, mano? Olha aí como é que está o carrinho. Esse carro é de capitão. É estranho, velho. Eu paguei só 150 com tudo, velho. Da onde esse carro, mano? Ué, mano. Compre ela na concessionária, porra. Tem dois steps o bagulho. O bagulho é tão bom. Ficam dois steps, né? Tem, porra. Tem lá atrás ainda, porra. Tem mais aqui, ó. Olha que fura a parada, tio. Se furar, troca na hora. Exatamente, irmão. Oxi. Ô, isso aqui, mano. Eu peguei pra gente fazer sabe o que, mano? Usar assalto, tá ligado? Igual os irmãos metralha, cara. Dentro desses carros aí, mano. Era aí, velho. Exatamente, mano. Você esqueceu, mano? Dá pra fazer, tio. Olha aí. É, mano. Carrão. Olha a buzina dele lá, pra você ver como é que é a buzina dele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí. A buzina de verdade, ó. Aí, ó. A buzina de palhaça, velho. Aí, caralho. Caralho, que maravilhoso. Caralho, o carrinho ficou top pra porra, filho. Olha isso, velho. O meu carro, mais ideia que você vai comprar é esse aí, velho. Não, mas esse carro é bonito, mano. Pegou agora na reta 170, velho. Duvida. 170 eu peguei na reta com esse carro, velho. Não, não. 170. Você tem 270, velho. Porra, 270, porra. Tá me tirando, né, mano. Não, sei lá. Você é meio doido, né, velho. Não, mas esse carro ficou bonito pra caralho. É o quê? Ninguém vai abordar com esse carro, não. Por isso a gente pegou o pau. Fiquei pra roubar, tio. Esse carro. Vambora, mano. Tem pistola aí, mano. Vamos roubar com esse carro aqui, tio. Eu tenho pistola aí. Quê? Já tá tudo tunado, mano. Só não botei nitro. Porque essa... Pô, eu não decidi nitro, né, mano. Botei um motor massa e um freio massa, mano. Pessoal roubar com Cadillac, tio. Ninguém fez isso ainda, não, velho. Vambora, mano. Eu vou pegar a roupa ali e vambora, mano. Já é, já é. Calma aí. Caralho, mano. Agora sim, roubar de Cadillac, mano. Essa vai dar ruim, mano. Do céu, velho. Essa eu tô sentindo que eu vou me ferrar, mano. Mas não, ninguém desconfia de Cadillac, mano. Cadillac é o carro clássico, porra. Se tem um sequestra aí, você vai fazer ou esquisito? Se for de Cadillac, vambora, porra. Aí, dá pra pegar os caras com Cadillac, mano. Quem é que vai desconfiar de um Cadillac? A de Rocha, a de Rocha. Puta que pariu. Eu vou pegar esses caras de Cadillac, então, mano. É pra sequestrar alguém? É. Tem que esperar o paizão, né, mano? Acho que sim. Ah, de que ele entrar aí, a gente faz daqui duas semanas, então, né? É, mano. Tá falando aí, mano. Você que é o seu carcerol, meu irmão? É, pô. Você que tá mandando as calas erradas aí, na parada, mano? Calas erradas, não. Tá aumentando a voz pra cima dos caras aí? Não, é porque teve um entendimento errado. Eu fui falar com um cara... Não, entendi nada errado, não. Que que foi? Qual que foi o entendimento errado, então? Tipo, assim, tava eu, mano, aqui, ali, e mais um mano. Aí, ele tava contando sobre o bagulho do recrutamento lá. Acho que foi o senhor que tava fazendo. Aí, eu fui falar, tipo, mais rápido. Porque pra mim, a voz dele tava trava. Tipo, a minha mente tava... Porque a voz dele tava falando muito devagar. Aí, eu já falei... Tu tá usando droga, então? Tu tá usando droga? Não, não. Então, como é que você consegue ouvir a voz dele lentamente, irmão? Que a voz dele pra mim tava lentamente. Pra mim, tu tá usando droga, mano. Ninguém fala assim, não, tio. Não, não. Tem parada dessas coisas aí, mano. Tem parada dessas coisas aí, mano. Mas aí, desembucha aí, mano. Desembucha. Vai, 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 vai. Eu tinha até falado aí. Desculpa aí pra ele. Pode crer, pode crer, mano. Mas então, você roubou só essas paradas aí, então? Uma hora? Nas uma hora? Foi isso que a gente conseguiu. Não roubou nem um cofre, nem nada, mano? Não, a casa a gente não fez, não. A gente só fez registradora mesmo. Registradora. E desmanchou um carro mesmo. E quanto que foi o dinheiro sujo que você fez aí? Eu acho que eu mandei pro senhor, era 24 ou 27 mil. Tá anotado aqui, calma aí. De boa, de boa. Deixa ele anotar aí, mano. Estranha, estranha essa parada aí, mano. Estranha isso aí, mano. Muito estranha, mano. E esse idiota que tá com essa máscara aqui atrás? Quem que tá mascarado? 29 mil. Pô, esse é o olheiro. É o Maçarica, esse aí, esse aí, gente fina. Ó, gente fina, mas lá fora, lá, mano. Olheiro é lá, lá fora. É que eu vim aqui que eu... Aqui não. É que eu fui fazer os cofre pra vocês, pô. Fui roubar uma casa, roubei a casa. Até entreguei os negócios pra ele aí, pô. Tô ligado, tô ligado. Mas pode voltar lá, mano. Rádio, dois celular, uma roupa e 29 mil suíde. Senão não adianta ter olheiro se não tem olheiro, né, mano? Ó, já chegou moto que eu nem sabia, ó. Pode crer, pode crer. Tá ligado? Aí quebra, né? É o seguinte, a gente vai roubar e sequestrar alguém aí, mano. Ou vamos sequestrar com aquele carro ali, mano. Aquele Cadillac, mano. Isso vai dar bom, velho. Eu acho que dá bom porque ninguém vai desconfiar de um Cadillac, velho. Na real, tio. E aí, mano, vai fazer o esquema aí, não? Ué, tem que ver se nós vamos sair pra roubar, né? Ou se vamos... Meter o sequestro rapazão num passo do bizu. Porra, que demora do caralho, mano. Vou dar um cortezinho aqui, mano. Até esse doente parecer aí, mano. Dá o papo, mano. Que que é? Dá o papo. Que que é? Que que é? Falei? Eu sou o cara que tava aqui ontem, pô. Um bagulho de olheiro aqui, ó. Ah, e daí? Qual que é o papo? Qual que é o papo? Pô, vocês tinham falado que quer deixar uns bagulho aí pra nós vender? Não, tô ligado, tô ligado. Pô, você falou algum bagulho e meteu louco, hein, caralho? Tem nada aqui? O que que você falou que é interessante aqui, caralho? Interesse seu, pô. Ah, só que é interessante, pô. Não, isso aí a gente tem que resolver, mano. Que ontem quase a gente perdeu a mercadoria aí. E tem que fabricar lá os produtos ainda, mano. Então assim que a gente parar fabricar, eu vou ter que dar um toque pra vocês aí, mano. A gente tá sem produto aqui agora, mano. Aí depois a gente faz outro teste aí. Oi? Vai ser, mano, não sei. A gente tem que fabricar a parada ainda, mano. Depois eu dou um toque no radinho lá, naquela caula de vocês, mano. Do olheiro. De boa? De boa, né, sabe? Demorou, demorou, valeu, 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 valeu. E esse cara de cabelo azul aqui, quem tá querendo? O cara de cabelo azul tá querendo o que aqui? Ele tá querendo negociar um bagulho bom aí. Ele tava procurando ontem que eu matou um PM. Aquele cara lá do corre lá das montanhas que eu falei. E esses dois ali, mano? Ele não tá olhando nada ainda, mano. É o olheiro, porra. Deixa eu mandar esse cara lá pra frente. Porra. Tá olhando, porra. Tava me olhando, caralho. Que é o segurança não, trouxa. Salve, doutor. Dá um papo aí, irmão. Qual o problema? O senhor quer o esquisito aí? Dá um papo, depende. Voz de galinha pediu pra eu falar com o senhor aí, tá ligado? Quem pediu pra eu falar comigo? Voz de galinha aí. Quem é o voz de galinha? Você? Não, ele é aqui. É eu, seu pé de galinha. Nossa, ele falou voz de galinha, porra. Não, foi. Tá entendendo errado, ele é quebrado. E aí, você não mandou os caras olhar lá, não, mano? Fale, ele está querendo conversar contigo depois aí. Cuta que pariu, cheguei. Fala, fala, fala aí, fala aí. Calma aí, calma aí. Presta atenção. Então, doutor, eu estava conversando aí com o pé de galinha aí, tá ligado? E aí, qual foi o B.O.? É que tem um PM aí, doutor, que não estou aguentando suportando mais ele, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas aí, o que a gente tem? Não, deixa eu chegar ao ponto. Conversei com o voz de galinha aqui, que eu tenho serviço pra vocês e tal. Que cabelo feio da porra, velho. E aí, é. Mas nós estamos servestando ele aí, tá ligado? Mas como é que a gente vai fazer isso aí? Você tem informação do cara, que ele é onde ele mora? Não, tipo assim, eu sei fisicamente como ele é. Mas ele sempre vai estar com muito policial, irmão. E aí? Não, aí é que entra. Aí é que entra. E aí, que entra o quê? Eu entro como financiador aí da parada. Você entra como financiador e você acha que é barato isso, mano? Não, doutor. Por isso que eu estou aqui, né? Perguntar, saber como é. Ah, por alto. Esse cara deve andar com os quatro policial, correto? Uma barca fechada. Doutor, das vezes que eu vi ele, só anda ele e mais um panguando. Mas é o quê? Polícia normal ou corre? O que é? PM. PM normal, mano? É. Cara, PM normal, vou pegar um cara e sequestrar, mano. Tem que ser uma grana aí, velho. A gente tem que planejar tudo, velho. Você tem que passar a característica do cara, tá ligado, velho? Tô ligado, tô ligado. A última vez que a gente fez isso aí, a gente cobrou meio milhão, mano. Então, fica ciente se você tem esse dinheiro aí, tá ligado? No caso, ia ser meio milhão também pra mim. É, a gente vai analisar, mas pode ser que seja esse valor, mano. Você tem menos que isso, mais... Eu tenho um pouquinho menos aqui, mas já, já eu chego lá, tá ligado? Já, já chega lá. Então vai ganhando a grana aí, velho. A gente vai planejar aqui e depois você volta mais tarde, mano. Aí a gente dá a resposta se vai fazer ou não essa parada. De boa? Falei ontem até aí com um pé de galinha. Ele sabe meu nome aí, qualquer coisa. De boa, de boa. Aí é o seguinte, a gente vai verificar se os carros tá valendo a pena roubar. Porque a gente parou de roubar carro que não vale a pena, porra. Tá doido, você tá ganhando... Roubar uma Ferrari e ganhar o mesmo valor de um Chevette, não dá não, tio. A gente vai ter saúde, vai descer pra roubar. Fala aí, fala vocês dois aí que você tá precisando. A gente quer saber qual que é o próximo teste, pô. O próximo teste só vai acontecer quando a gente conseguir fabricar lá os paradas de lá, mano. Tem que esperar, as polícia tá em cima. Quase perdemos tudo ontem, é. Deu que a polícia tava em cima, mano. Lá do local lá. Mas aí, por enquanto, vocês tem que ficar aí de olheiro, mano. Até a gente fabricar, trazer pra cá. Mas como é que a gente vai saber, mano? Os caras descobriram, mano. Se tiver algum caroeta aqui não, ele vai achar já. Faça sim também nessa porra. Não, a gente até é uma suspeita aí já, mano. Mas tá de boa. Só fica aí na posição aí já e... Depois eu dou um toque pra vocês, mano. Tem que fabricar essa parada hoje, mano. Se não ficar sem dinheiro aí. De boa? Mas se você quiser aí que a gente sai pra fazer uns corre pra trás, pra fortalecer o bagulho com a grana aí, vai, pô. A gente sai no corre aí, tá ligado? Mano... Por enquanto, por enquanto, agora não, mas qualquer coisa eu dou um toque ali, vai. A gente tá precisando de alguém ficar olhando mesmo, porque tem pouca gente aqui, vai. Então você tem que olhar pra gente não tomar de surpresa aqui, vai. Não, pode ir pra então. A gente vai fazer isso aí pra você. De boa, de boa, de boa. Aí você já falou pago? Depois daquele dia? Oi? Já receberam alguma coisa depois daquele dia? Não, recebemos nada não, pô. Então é bem de boa aí. Nós tá aí, ficamos aí ontem quase 24 horas aí. Tomeiro aí, né? Cuidando aí. Passa aí, passa aí. Chega aqui. O que é aquele pai de santo lá, porra? O que é aquele pai de santo ali olhando ali todas as horas? Aonde? Aí, do lado aí, paradão. Ah, então. Esse mano aí tá querendo comprar arma, velho. Não tem arma não, tio. Não tem mais não? Só tem uma A5, mano. Você quer o quê, mano? Eu tenho umas pistolas aí. Ele tá querendo é uma A5 mesmo, velho. Então, segura aí que eu vendo a minha. Vocês vão pagar aí. Guys, vou dar um cortezinho aqui. Já vamos descer pra rua com aquele carro, mano. A gente vai testar, né, porra? Não, não. Tocou o carrão aqui. Vai nós quatro no mesmo carro. Chega aí, tio. Aqui, ó. Tá aqui o carro já, mano. Vambora. Esse é o carro que a gente vai roubar agora, guys. Minha mãe do céu. Isso vai dar ruim, velho. Bora, bora. Pô, tá quebrando o vidro do meu carro? Meteu louco? Pô, aí meteu louco pra caralho, mano. Isso vai dar ruim, mano. Não, vai ter que chamar mecânico. Não dá, não, velho. Aí já começou erradão, mano. A polícia vai pegar, carro quebrar, vidro quebrado, vai parar, velho. Porra, aí quebrou, mano. Ninguém tem um reparo aí, não? Ninguém consegue reparar esse vidro? Bora lá, bora ele comprar um vidro na lojinha aqui ali em cima. Deve vender, deve vender o vidro lá de Cadillac lá, pô. Bora lá, bora lá, bora lá. Cadillac 341. Puta que pariu. O moleque já começou errado, guys. A gente vai fazer um teste com os caras. Pra ver se ele sabe roubar mesmo. Agora é o teste 2, tá ligado? Vai lá, vai lá, pode ir lá. Ele vai pegar? Vai, vai. Ah, tá de boa, vou esperar. Já começou errado, mano. Menos um pro cara, hein, mano. Porra, quebrou o meu vidro, mano. Paguei caro pra caralho isso aqui, tio. Cê é louco, mano. Eu, pode ser. Caralho, é um estileiro, hein, pai. É um estileiro, tio. Também. Mano, vocês capotaram o carro? Capotou o carro, mano. Caralho, pra mim vocês capotaram o carro bonito, tio. Pra mim também. Nossa, mano. Já quebrou o carro, mano. Ah, mano, é foda, mano. Meu Deus do céu, a gente nem saiu da favela, cara. Puta que pariu, mano. Bração, bração. Que que é isso, mano? Calma aí, que eu tenho de paradrapa ali, eu vou passar nele. Puta que pariu. Eu vi um carro capotando, não entendi nada, velho. Que que é isso, mano? Porra, ainda bem que eu tava com o cashback. Que que é isso, mano? Tem que acertar agora o carro aí, mano. Dá um jeito aí, tio. Usa aí, usa aí, mano, patrão. Caralho, mano. A gente começou a fazer agora o roubo, guys. Começar a roubar, é bom de noite, já tá ficando dia de novo. Puta que pariu, mano. É porque é o seguinte, a gente encomendou, eu comendei mais de 10 pistolas, mano. Vai chegar hoje ainda, eu acho. 10 pistolas eu encomendei. Só que essas mulas quebrou o carro que a gente ia roubar agora. Sai pra roubar. Puta que pariu, mano. Ó, tem que esperar, não tem que fazer não, velho. Se esse idiota consertar o carro, eu já volto, mano. Dois armados e aí tem dois. Vambora, mano. Bota o cinto nessa porra aí, hein. Não vai quebrar o carro de novo, não, caralho. Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, eles tão roubando nós, tá ligado? Cês não abrem a boca, não. Deixa só eu falar, mano. Ei, cê tá vendo que a polícia tá chegando perto? Cê já tira a máscara, tá ligado? Aham. Tira a máscara. Tira a máscara. O comando pra mais atirar. Qual é o seu comando? Não, o comando pra atirar é quando cê vê que tá dando merda, tá ligado? Já, isso é subia, já, é. Esse carro aqui é muito, muito disfarçado, mano. Se a polícia parar a nó, velho, ó. Eu vou ficar puto, mano. Ninguém para um carro desse aqui, não, mano. Na real, velho. Aí nós pá. Nós já, nós. Tá de boa, tá de boa. Tem no grão, tá de boa. Tem no grão. Lá no leite. Carro de empresário, carro de empresário, né. O cara vai querer parar. Você se sinta chato, hein, galera? Agora ela é um C. Eu olho pra trás com um C e tiro o cinto, mano. A gente chama de bração aí, ó. Bração o quê, tio? Você vai ver. Não tem como não, filho. Olha aí a velocidade que a gente tá, mano. Você acha que não dá pra dar fuga, não, tio? Olha aí a fuga aí com esse carro aí. Olha aí. Ué, não pegava 170? Calma, mano. Vocês estão em três tijolos aqui dentro, porra. Não é. Três barrigudos. Barrigudos de cerveja. Calma, irmão, calma. Tá, o objetivo é a gente pegar alguns carros, mano, também. Então, o que a gente vai fazer, mano? Aqui não vai ter carro, será? Melhor na cidade ou no leite? No grão, no grão tem. No leite. No grão, mas no grão vai ter os carros de grão, porra. No leite, no leite. Tem cara que vai de caminhonete. De boa. Então, calma aí, então. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Calma. Leite é pra trás, você tem um saldo. Tá, mas aqui que vende o grão também, não? Não, aí vende o grão. Então, pronto, cara. A gente já tá aqui, burro. Agora, onde que vende o leite? Lá na cidade? É, mas não é melhor passar no grão primeiro? Ah, grão sempre tem polícia foda-oviária, mano. Vamos evitar esse estilo da mãe, velho? Leite é lá pra trás, leite é pra trás. Mano, como assim? Leite é pra trás, moleque. É na cidade. Eu acho que não, mas onde que pega o emprego? É lá, mano, é lá, mano. Eu acho que lá na cidade é melhor pegar carro, velho. Não, não, não. É bacana aqui. Aqui é ruim, porque aqui os caras ficam com carro bosta, mano. Pô, mas esses carros aí, esses carros aí, dá a mesma quantidade desses carros não, pô? Não, não, não. Falaram aí que não é assim não, vamos testar. É isso que eu tô falando, mano. Exatamente. Quero pegar um carro pra testar, mano. Tá louco? Pô, um Chevette mesmo valor de uma Ferrari? Nunca vi isso, pô. Paga pedágio isso aqui. Paga pedágio? Paga pedágio, ô caralho, mano. Paga pedágio. É R$5,00, mano. Não, não, não paga pedágio, não tem dinheiro não, velho. Ah, aí eu pago então, mano. Dá não, tio, dá não, dá não. Só aceita meu cartão. Porra, achei que era a polícia, velho, já pensei que... A polícia parou aí, já está. A gente tá indo na direção da cidade, tá? Vocês ouviram isso? A gente tá na direção da cidade. Beleza. Passar pela PF aqui, pra pagar o pedágio. Vambora, vambora, mano. Eita, porra, quase que eu quebrei ali o carro. Alguém bateu muito ali, velho. Eu acho que é bom, acho que é bom. Melhor, melhor. E bota um chapéuzinho GG, mano. Acessório tem aí na minha mochila. Pega aí, é o 5 aí, ó. Qual que é? Coloquei aqui, acessório 5. Ah, beleza. Esquita aí. Pedagem, velho. Só um Tesla sentido grão aqui, mano. Olha aqui, não? Olha a bozinha, ó. Viu? Olha a bozinha aqui, mano. Olha aí, ó. É isso, mano. Pato rouco. Pato rouco. O cara vai parar na hora, quando escutar isso aqui, mano. Vai pensar que vai pedir esmola, pô. Vamos fazer um teste de polícia agora. A gente vai passar na cidade, de boa. Quietinho. Vamos ver se eles vão querer parar nós, tá ligado? A placa tá clonada, mano. Não, mas eles não sabem, eles não podem usar isso aí, não. Só porque tá escrito clonado lá atrás, não tem nada a ver se é uma porra, né? O bagulho, né? Já tá tudo errado aqui mesmo. Se querer parar, o bagulho é trocar. Tem essa que parar, não. Trocar o caralho. Vocês vão ver se é o que eu falar, mano. Calma. Não, não. Vai dar fuga se encontrar e trocar, tá ligado? Mas eu acho assim, se a gente tentar dar fuga, eles não vão bater no nosso carro, eu acho. Agora, se a gente atirar, eles vão atirar, entende? É, então, continue indo, senão eles vão dar código sim. O carro tá atrás de vocês aí? Aí, ó. Tem PM aí, ó. Tá vendo? Tá ligado, tio. Ah, tá ali dentro. Tá ligado, cara. O carro aí, o carro aí. Calma, calma. Esse carro tá batido, não tá, não? Ixi. Não, mas tá ligado, levar pra ver como é que tá o esquema. Calma, calma. É, mano. Cadê vocês? Nós estamos embaixo da GAP, em vocês. Nós estamos embaixo da GAP, em vocês. Nós estamos embaixo da GAP, em vocês. Chega perto. Calma, senão tá vermelho, mano. Que a polícia tá aqui atrás, aí. Não quero dar nenhuma coisa, cara. Não, esse carro... Nossa, esse é bem, mano. Vamos atrás dela. Não vai parar, não, mano. Tá doido. Ah, lá, ela foi pra mim. Ah, não vou afaltar lá, não. Tá quebrado, então? Tô trancado. Não, não. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Que isso? Tá, porra, acho que é o dom do carro, mano. Num golpudo da vida aí, ó. Caralho, cara. Fique esperto aqui, pô. E esse carro vermelho parado aí? Esse carro vermelho parado ali? Tá quebrado, tá quebrado. Tá quebrado, tá quebrado. Fica assim por perto, assim, tá ligado? Caralho, cara. Olha, você tá sentando os carros da Ferrari. Como é que pega a Ferrari, pô? Nem sei onde tá mais. Eu acho que ela vai ver. Mano, o esquema era fingir que... Pedir ajuda, tá ligado? Exatamente. Parar e falar que o carro tá quebrado, mano. Aí a gente fica tipo... Exato, é uma tática boa, mano. Já fiz isso uma vez, mano. Bora fazer isso. Mas o problema é que vocês têm que ficar escondido, velho. E eu pedi ajuda, tá ligado? Bora direção grão. É, mano. Direção grão, demorou. Aí, 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 moto, moto, moto. Não vai a polícia, polícia. Polícia, calma, calma. PM atrás, PM atrás, fica calado. Fica a BELTA. Polícia da Polícia Federal ali, a Polícia Federal. Vou ficar de boa. Tá, 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 tá. É, vamos sentir do grão. Tô pegando a BELTA. Pô, esse sinal nunca abre, irmão. Caralho. O carro nunca abre, tiozão. Você tá vendendo esse carro aí, mano? Abre sinal. Ele tá vendendo o carro. Bora, bora. Certa pra esquerda aí, ó. Certa pra esquerda. Porte branca aqui, ó. Então, aquela poste branca lá. Vai direção grão, não. Vai direção grão, fingir. Olá. Bozina, buzina. Não, essa poste branca é daquele cara que tava na favela lá que eu te falei. Mas ele pegou de volta? É, ele falou não pega a poste branca. Esse cara aí é fechado com nós, filhão. Não, mas alguém tinha pegado o carro dele, burro. Não é ele, olha lá. Cabelinho branco, eu acho. Acho que é ele. Cabelinho branco, só não sei o rosto. Membro do cabelo branco. Esse carro preto da esquerda ali tá seguindo. É, deve ser ele. O cabelo é branco. Tá, esse cara preto ali, a esquerda ali, ó. Tá seguindo. Fica olhando, idiota. Cala a boca. Vou pegar esse carro aí, preto. Esse carro preto da esquerda aqui tá seguindo, né? Fica esperto aí. Fecha aí, ele pega, mano. Pé, acabou de passar. Quem enquadra aí, não? Não, não, essa moto aí... Vai grão mesmo, vai grão. A cabeça não é PM essa porra, hein? Porra, a gente tem que pegar algum carro, mano. A gente vai, vai fazer esse teste agora, lá na pé do grão. Vou deixar meu carro lá, falar que quebrou, tá ligado? Quando o cara encostar, vocês chegam e enquadram, tá ligado? Esse cara aí, se ele pegar, calma, quem ouviu aqui, seria um ouvido de pai de santo, essa porra aí. Ó, gás, tem gente ali no leite, mano. Tem gente ali no leite, hein? A gente vai roubar esses caras ali, tio. E eu quero aquele carro, hein, mano? Mano, tem dois carros muito foda ali. Eu tô achando que é cara de gangue, hein, mano? Já tá roubando ali, já. Passa só uma vez. Calma, eu vou passar só pra ver o que que tá acontecendo. Eita, tiro, tiro. É, os caras já tá roubando ali, já. Eles deu tiro. Tá tendo tiro, eu tenho, mano. Tá tendo tiro, eu escutei isso. Alguém tá coisando ali, velho. Falei que já tava roubando, filho. Tá tendo tiro lá, tá tendo tiro, mano. Vê que a gente demorou um pouco, filho. Não, não dá. Não dá pra gente pegar os caras. O cara já tá roubando ali, depois do carro. Vai, vai, vai. Exatamente, novo carro. Vão andando aqui, atrás de mim, aqui no leite. Não, não vai pro leite não, porque os caras já tá roubando lá, velho. Chegou lá. Polícia, 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 polícia. Tá, tá. Esconde aí, esconde aí. Não, tá de boa, meu carro é de boa, te usar. É, mano, ninguém vai... Tira a máscara, só que deixa só... Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. Só fica com a máscara de couro. Deixa só um esquisito falar, mano. Exato. Gente, da onde? Porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, ele vai ver que tem muita nego no carro. Mas tá na estrada de chão aqui. Se nós falarmos de falar é porque a polícia pegou nós. Aí vocês limpam a rádio. Fiquei olhar grão. Calma, calma. Aqui vai ferrar um pouquinho. A gente pode ir pra cidade agora, tá ligado? Porque as polícias vão vir pra cá, ver esse tiro. Não, mas só vem a PRF. Só vem o caralho que vem, mano. Vem até a minha tia pra cá. Esses pernas aí não sabem onde é que patrulha, velho. Onde é que tem tiro eles, né? Porra, sabe que a gente ia roubar os caras, mano? E aí vai, filha da mãe, rouba o cara, velho. Ô, velho, eu acho que não tinha ninguém roubando ali, mano. Tinha, porra, o cara da Mercedes tava armado, porra. Eu escutei tiro, velho. Dava pra matar ele e pegar a arma, velho. Dava, Dava, assim, Dava. Chegou a polícia. Eu falo que tinha polícia lá, até ou coisa viu aí, mano. Conseguiu fugir da polícia aí, ô, velho. Passa a frente da favela, qualquer coisa aí, nós é... A gente tá chegando aqui no grão. Depois vai direção à nossa favela aqui pra cidade pra ver se algum carro. Pode ficar chão. Tem passada porinha nesse carro, mano. Tá muito sujo, cara. Com o carro parado aqui, mano. Com o cara dentro. Aonde? Na estrada aqui, saindo do leite, um Audi. Rapaz, esse Audi aí, então. Mas o negócio tinha a polícia aí perto agora, dá uma olhada. Foda, e esse Audi aí comprou pistola comigo ontem. Ele tá parado, parado. Ah, então não, pô. Poxa, os caras vão saber que é tu que roubou, não, irmão. Caramba, tá difícil de achar, porra. É mancada, mano. Cadê os carros, mano? Tinha um carro direto, mano. Caramba, isso é difícil, mano. Eu vou achar os carros com esse carrinho aqui, mano. Eu vou tentar com a pistola ali reagir. É, então, pode é crer. Ali uns caras ali nem... Ah, eu zooli. Mas eu vou deixar eles olharem lá. Vai, se esconde, se esconde, se esconde. Todo mundo, vai, vai, vai. Só deixa eu aqui, vai, vai, vai. Só fica eu, só fica eu, mano. Deixa eu botar aqui, calma aí. Ah, não dá pra coisar. Aqui já. Deixa aqui, deixa aqui, mano. Ah, meu carro. Virou a direita no sentido favela. Vai no barranca aí, vai no barranca aí. Vai, vai, vai. Perto da prisão, perto da prisão. Já é. Deve ser passar aqui. Passamos por, passamos por trás da prisão. Ele tá, acho que ele já se ligou. Tá, ele vai, acho que vai passar aqui por nós, mano. Traz dele, então, pra ele parar aqui. Mas ele não vai parar. Pra trás da favela. Pô, passou o cara de moto aqui que eu nem vi, mano. Nem vi, vocês que tem. É, a moto verde. Pessoal, passou, passou o carro voo e-mail lá, mil, ó. Passou voado, passou voado. Nossa, ele tá indo atrás do cara mesmo, velho. Caralho, esse cara tá indo atrás lá, tio. Ele vai bater, ele vai bater? Dá calma, ô carona. Caralho, o que tá acontecendo? Ah, a gente tá indo atrás do cara aqui, pô. Mas vai pegar, não. O carro do maluco é mais rápido. Vaza, não rala. Para de seguir, então. Para, para. Para, para. Homem, guys. A gente vai tentar pegar aqui, vamos ver. Esse aqui tá parado com o carro aqui falando que tá quebrado. Não é que os caras passam, ela vai pegar. Para ali bem no meio da estrada, pô. Fala que estragou. O carro quebrou, mano. Ai, meu carro quebrou. Vou ver se alguém vai cair nessa, mano. O capo do carro. Calma, cara. Cuidado pra eles não te atropelar aí, mano. Esses malucos é doido aí, mano. Esse carro é velho, mano. De novo essa moto aí. Eu tenho quase certeza que é a mesma moto que foi entregar os bagulhos agora. Rapaziada, só tomar cuidado pra ninguém tentar vir assaltar vocês, hein. Que bem, é bala, mano. Não, não. Mas ninguém que não consegue ver os caras. Deixa eu tentar me roubar que vocês pegam esse. Ah, é. Mas já enquadra. Mata direto. Mas já dá tiro, tio. Você é louco. Mata direto. Mas vira de bem da moita. Tá nem a sair da moita. Exatamente. Vamos ver, guys. Vamos ver, guys. Vamos ver se alguém vai parar pra ajudar nós aqui. Calma aí, velho. Vou dar uma... Não, não. É um episódio que gosta de matar. Não tá vindo. Vai parar. Socorro! Socorro! Ó. Ó. Para aí, esquisito. Para. Oi, irmão! Fui, descer. Oi, irmão! Tá bem, filho. Ai, foi? Fiz ele descer, mano. Ele encostar. Não, é aqui. Meu carro quebrou, velho. Você não consegue me ajudar aí, não, mano? Tá, mano. Faz o seguinte. Vou dar uma olhadinha, então. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Deixa eu dar uma olhadinha, hein, mano. Olha aí, olha aí, olha aí, de boa. O carro tá quebrado, mano. Fica melhor daí, não deixa passar. De boa, de boa, mano. Que outra! De boa. Trouxa do caralho. Tamo, tamo. Boa, caralho. Vambora, vambora. Pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro, vai, vai, pega o carro. Pega o carro, pega o carro. Foca no carro, foca no carro, esse trouxa do caralho, vai. Pega o carro, pega o carro, mano. Bora, 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 bora. Pega, pega o lancer. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Pra favela, favela. Vem, favela. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Entra no lancer. Boa, boa. Traz ele, traz esse trouxa, vem. Pega o outro ali também, alguém? Alguém pega o outro. executa ele lá, vai, 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 executa o cara, hein bala na cabeça, vai rápido foi executado foi executado, boa, boa nossa, aí o plano deu certo, mano pegamos o que tinha que pegar mesmo, tio eu vi vocês chegando, beleza, irmão continua roubando aí, vai já limpa esses caras aqui e manda vazar calma aí, deixa eu falar com eles rapaziada, rapaziada, vaza, vaza vaza, 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 lá pra frente lá, lá vai, 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 fechado rapidão nossa, mano, essa foi boa, tio cadê, cadê cadê o trouxa calma, 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 segura aí, segura aí, mano que eu tô sem arma, caralho eu botei minha vida em risco, seu porra aqui, aqui, o corpo cadê, cadê, joguinho trouxa aí, mano esse cabaço aí, mano, o outro lá, vocês meteram bala, né esse aqui já tomou na testa, não foi ele que tentou me roubar, esse aqui? foi esse aí que eu dei no na testa dele, porra boa, caralho, isso aí mesmo, mano, parabéns aí, irmão muito obrigado pelo carro aí, se você tiver no seu subconsciente, na da alma, tá ligado? eu vi um do Lancer de calção azul, a hora que eu cheguei o carro de lá dele no meio da cabeça dele, mano explodiu a cabeça dele boa, 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 mano foi bem planejada, esses caras que tava roubando lá, eu tenho certeza, mano, lá no leite, velho como que tira a máscara dele aqui, mano? eu não sei, alguém consegue, não dá, não dá, não dá, não dá, mano como é que sua mão é meio que transparente pela parada aí, mas dá, dá tira aí, porra, sabe usar arma não, caralho deixa eu ver esse carro, o que tem ó, o que tava, os que tavam roubando é esse Lancer aí ó, tinha um Honda Civic tinha, tinha celular, tem alguma parada aqui, só que inglês vou pegar o Honda, roubando o trabalhador, tio, mete o louco vamos pegar aqui, ixi, mano vamos pegar aqui, esse cara aí, pegar uma Pfizer vamos pegar aqui as roupas, muito obrigado e o do de azul, vocês roubaram o de azul, não, não, não pegou, 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 peguei, peguei, Glock, Glock aqui, ó, peguei, uma Glock, GG, mano, do cramo mano, a minha vida que ficou em risco, hein, mano essa Glock aí na minha mão, hein, velho toma, 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 toma tô com a Pfizer aqui, mano, pega aqui uma aí, eu sei que o cara tava com a arma na cara chegando pertinho dele, eu só dei ele uma foi engraçado demais, eu vi eu vi você chegando, só foi de boa, mano de boa, vai pegar tudo aí, mano ele não entendeu foi nada, ele tomou de lado, filho tô ligado tomou só o mal tá armado, o mal tá armado pega aqui, ó, ganhou uma Glockzinha isso que é um roubo bem planejado, filho você é louco, mano, do jeito que eu cheguei com o carro jogando ele de lado foi bonito ver esse roubo agora, mano e aí, agora é o seguinte, mano agora pega as paraca que tá dentro desse carro aí agora a gente vai ter que fazer um teste com esse carro, velho quanto que a gente vai ganhar de dinheiro nessa porra, tá ligado? eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar ele lá na puta que pariu esse cara aqui, esse corpo aqui pode pegar, pega essa porra aí e joga na caçamba pega aí, pega aí, pega aí, joga na caçamba ali na caçamba, vai lá deixa eu chegar se ele era fumante aqui, dá licença aí vem, vem, vem essas roupas aqui eu vou deixar ali em casa tá de boa, bota tudo lá caralho, foi bonito, mano rádio, os caralho eu peguei rádio aqui também, celular peguei roupa, sabe? esses caras estavam fazendo a fita aí, tá ligado? esse monte de rádio, celular, mano roubou muita gente, mano os caras devem ter chegado aí, encontrei um otário aqui, mano é, não, nem na hora eu cheguei lá pros caras vai, mano, tem como me ajudar aí não, velho acertar meu carro, velho vou ajudar sim, levanta a mão você achou que ia dar do bolo, tá ligado? ele já olhou, GG, mais um otário aqui GG, mais um trouxa aqui vai tomar uma bala que nem o da onda quem que roubou os dois lá, já veja aí se não tá com o dinheiro na mão pra nós depositar, mano não, mano, não tinha nada na mão, não tinha só 250 esses 250 eu vou deixar pra pagar gasolina, tá ligado? 2250, 2250 boa, boa, boa bom roubo, foi bom quem é esse cara aí? tá todo mundo aqui, tá aqui com nós, né? calma, calma, calma deixa eu guardar as paradas aqui na balança nossa, mano, foi massa agora deixa eu guardar aqui as paradas, velho cê é louco, mano agora a gente vai vender aquela parada, guys a gente vai vender o carro e ver quanto que a gente vai ganhar, tá ligado, velho? se eu consegui, eu chamo o mecânico, chamo o mecânico aí, manda ele dar uma olhada quer que eu tenho que levar esse carro? quer que eu tenho que levar esse carro? não, você quer levar lá sozinho? não, não, vambora, vambora tem que ir quatro comigo lá, velho vamos junto, vamos junto, pô ué bora, bora, bora não, vai você no volante aqui, esquisito é, lógico, mano não vou deixar na sua mão certo vai ter que ir três, vai ter que ir três só eu tava, eu tava pegando a sua garganta com meu filho aqui cair na terra, o caralho, vambora, cadê? não, 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 não vai isso tudo não senão não vai dar pra voltar não não, 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 não tem que estar com a chave aqui calma, calma, você tem que ir com outro carro pra trazer nós de volta, filho como é que ele vai voltar? tem que ir com outro carro aí pega o outro carro e pega o carro do esquisito não, 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 não tem que entrar na favela tem que entrar na favela os caras falam que tem que estar entrando pelas costas calma, 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 calma pega a visão, pega a visão, sobe calma, pega o carro aqui entra uns caras, vambora, vem, vem, vem vamos desmanchar essa cor rápido rápido, rápido cadê, cadê, cadê? o cara caiu aí, velho bora, 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 bora bora, bora, bora bora, bora vai, 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 vai não sei quem é que tá entrando, tio bota o cinho até, hein já tô, já tô quem é que entrou lá por trás, mãe? alguém falou? quantas pessoas? falou que tinha cara entrando por trás e da favela aí, ó então vambora, vambora lá desmancha bora lá, atrás da favela, atrás pelo trilho não, não, bora desmanchar isso aqui primeiro bom, tem que olhar isso, mano tem que olhar isso, por trás da favela, cê louco fala no desmancha, vai a gente desmancha isso aqui e já vai, pô calma, calma a primeira equipe aí tem que passar na frente, cadê? passa na frente aí dá uma olhada no desmancha, calma porque os caras podem estar indo lá eu tô atrás de moto, tô atrás de moto aqui com o mano eu tô aqui com o mano, calma aí, gás calma aí, gás, cê é alguém na nossa favela aqui, tio a gente não sabe quem é só tá de pistola, mano nem comendei as armas ainda quero todo mundo armado lá de fora dos carros aqui dentro aqui, mano deixa ninguém já entra, já entra fica olhando, fica olhando vai, 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 vai sai do carro vai, vai fica lá atrás esconde os carros, esconde os carros esconde os carros tudo sai, porra você tem que ficar armado aí, né, caralho esconde os carros se a polícia vim pegar ele nós atiramos nas costas esconde fica mato vambora, vambora, vambora vamos desmanchar essa porra aqui, tio sapato todo mundo aí joga fora depois vocês arrumam outro todo mundo posição, vai, vai todo mundo sai dos carros fica posição aí com a arma na mão, vai deixa ninguém vir pegar nós, não aqueles dois caras lá foi trouxa, mano uh, delícia, mano deu certo hoje, fi planejadinho a parada eu acho que é na hora de vender que a gente vai ganhar mais não agora, entendeu não, tô ligado exatamente, calma ó a moto tem uma visão quatro motor, quatro motor cadê o carro, cadê o carro vambora já bora, já bora, já bora acabou, calma aí me espera, me espera me espera o que ganhou, o que ganhou porra, pegaram o carro duas, duas, duas coisas como é que vai levar leva no colo, leva no colo carrega, me carrega ou da moto cai, mano fica me deixando pra trás aqui da moto meu Deus do céu porra, mano bora, bora, bora caralho, só cuidado cuidado aí, cuidado aí cuidado aí, mano a gente não pode ir pra favela não falar que tinha gente lá, mano alguém conversa com o olheiro vê se os caras estão lá da favela ainda não, não, não fica assim não fica assim não se você tem uma rajada de coisa já era, mano de frente não, porra fica de costas pro local, mano assim? é, pra dar fuga, mano se não, como é que você vai virar depois? ninguém na parte de trás aqui, mano ninguém na parte de trás o cara falou que tinha gente entrando, velho tá, então calma aí calma aí a gente vai ter que sair aí, mano sai, vamos ficar em outro local outro local ou vou... quer ganhar um dinheiro na seção de King? quer ou não, esquisito? não, não, não isso é mecânico isso aí, a gente tá com roupa toda preta, mano a gente tem que ir pra outro lugar outro lugar calma, para para o carro aí, mano para o carro, para o carro cabelo daí bora, bora, bora não, não, não fica no lugar pra eu pegar o carro, mano o motorista essa aí, essa aí, essa aí vai lá em cima no Rebelo lá na torre da rádio, tá ligado? da rádio? tem... essa moto entrando aqui essa moto tá ligado na torre de rádio que tem aí frente na favela? é um moleque de ninja moleque de ninja esse cara tá entrando faz hora ninja verde ninja verde isso aí é polícia, mano isso é polícia é polícia? isso deve ser polícia, mano não tem como, mano bora pegar esse cara e vamos passar esse cara não, vai passar calma aí, calma aí calma aí, calma aí esse é aquele moleque que nada fez encomenda ou esquisito pode ser, também Sandy King ali olha aquela porra lá embaixo o cara não tava morto, mano tô vendo o mecânico mexendo no cara lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá aí o cara falou assim que ele tentou entrar no local ó, deixa eu passar a visão limpo o rádio o cara tentou entrar pelos lados viu que os olheiros estavam vigiando saíram e meteram o pé estão tentando entrar aqui tá passando em volta da favela toda hora cerca a frente da favela e tudo, velho esses cara passando pode pegar, mas não tem arma, caralho quando a gente vai cercar coisa sem arma? pistola? tem que dar um jeito e pegar esse moleque da ninja verde pra fazer aquele esquema lá de se esconder visão, visão se vê o cara da ninja verde pode matar, então? não, não calma, calma tenta pegar ele e trazer pra dele da favela e matar na cronhada pra não dar tiro não, calma a gente sabe se o moleque é a gente tem que ver quem é o cara mesmo a gente tava com o cara de ninja também é o cara que vem aqui que nós fizemos encomenda tava de ninja também pegar um cara desse e móia pra nós a mesma roupa era a mesma roupa a mesma roupa calma, eu vou entrar em contato com o cara da ninja a ver se é ele mesmo calma calma aquela bala que você deu lá perto de mim lá foi top calma calma o cara já tava bem meio, tá ligado querendo dar o tiro fala é muito bom isso não, tá ligado é muito bom manda trazer pra cá manda ele dar um jeito ele quer vender a parada então eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o último teste depois com você vocês dois lá só que a gente tem que fazer um teste com os caras lá também tem mais outros dois lá né mano aqueles outros dois lá que ficam juntos é, vem aí vão, vem aí vão tô ligado você sempre tá aqui mas eu tenho que fazer o último teste com vocês dois aí mano dependendo já tá quase certo já vocês aí demorou fechou de boa, de boa só pra dar um susto exatamente você, tá ligado manda um monte de mensagem lá no celular que eu vou saber que é algum problema manda um monte de seguida tá ligado não, não só disse que era amigo do Pablo de Lucas de boa, de boa que tinha falado contigo cara, agora a gente vai vender as peças quero saber quanto que vai dar dinheiro isso aqui mano ó é quatro partes de motor mano quatro partes de motor agora a gente vai fazer um esquema pra ele poder ir pra lá tá ligado então calma aí que eu já volto com vocês mano calma aí ó, na real quanto é que você pagou nessa vó um milhão e meio um milhão e cem impossível um milhão e cem que isso mano painelzinho top mano esse carro seu tio tá eu paguei aquele carro meu lá você viu o carro lá aquele Cadillac então, mas tu pagou quanto né aquele carro lá paguei só 95 mil tio oxi aí eu paguei mais 44 pra equipar o bicho tá ligado eu acho que eu saí da vantagem porque eu peguei uma pistola paraparapá parapá parapá parapará parapará que que é? pô, é sana te passar um paninho e deixar brilhando passa aí, passa aí mano, passa aí tio é quanto que vai ficar esse paninho? quanto você quiser doutor precisa de coração demorou tio é de coração, tá ligado? um real mas dez quando dá pra tu comprar um ele passou os dez contos pra mim tá ligado velho é nóis tiozão valeu, valeu é nóis tio valeu 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 tio você passou os dez contos pra mim velho ficou com zero dinheiro é porque eu pensei que tu ia pagar ele pô não, o caralho pagar o caralho foi o que eu quisesse, tá ligado? eu não quis pagar não mano, a gente tá respeitando aqui tá ligado? tô respeitando aqui a parada mas eu tô olhando aqui calma tem que ver a gente tem polícia por aqui isso, eu sou safado fala baixo aí fala baixinho, tá ligado? tô pegando não, mesmo falando baixinho eles conseguem ouvir através dos vidros, tá ligado? mas o vidro tá fechado mas aí que tá mas o de trás tá aberto você quebrou? quebrou não, mano é visual aí tá ligado é visual tá, minha visão eu tô vendo que tá quebrado mas a parada é o seguinte, mano depois que a gente limpar aqui a parada você tá ligado que vai ficar com um dinheirinho na mão como é que vai dar um migué pra sair daqui, velho eu já tenho um migué bom, velho Uber, velho mas longe daqui aí eu não sei, mano você tá com carro rápido você pega e vaza com o carro mas não posso ser pego não, tio eu tô limpando minha ficha aí pra fazer uma parada boa pra nós deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver mano, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, guys quatro partes de motor, mano se isso aqui não der dinheiro, mano aí eu desisto, tio quatro partes de motor vamos ver ah, mano não dá, não dá, velho aí não dá, velho três e duzentos, mano porra, atualizou o que, mano? puta que pariu, velho três e duzentos, mano com o carro daquele, carai vai pra porra, mano é uma porra de uma BM, velho que a gente coisou, velho ué cadê o cara, tio? ué não entendi nada agora cadê a mula? ué, mano cadê o cara do carro, mano? cadê tu, pê, o demônio? o cara sumiu com o carro, mano cadê vocês? alô sei, mano fala, fala cadê o pê, mano? a gente vai aí, deixa eu conseguir ah, o cara meteu o louco, mano porra, agora tem alguém aqui, mano não sei se é ele o cara chegou é ele, eu acho é ele, é ele deixa eu ver aqui bicho louco sumiu com o carro do nada, velho aqui deu tiro toma ele vai toma eu vou matar essa quem é, quem é, quem é você tá metendo o louco, hein, caralho muito problema de mente, irmão eu tava lá dentro, lá te esperando e você meteu o louco, mano toma aqui mano, eu tava de caçando tá ligado? deu um vermelhinho aqui peraí, tá tô ligado, tô ligado ó, o problema é o seguinte, mano porra a gente desmanchou a porra de um carro foda pra ganhar isso aí, mano é melhor ter que ficar com o carro, mano mano, quatro quatro partes de transmissão pra dar isso aqui foda, mano eu desisto de carro, mano foi a última vez que eu peguei carro vambora lá não, porra, dá pro mendigo ali, mano deixa ali, ó deixa aqui, ó chega aí, traz aí bota aqui dentro do caminhão de lixo aqui, ó o cara quer achar é dele bota aí em cima, aí, vai lá porra, tá mentirando, porra o carro daqui ganha 3.200 sujo, mano sujo porra, se fosse limpo o safe, mano porra, sujo tá de sacanagem, mano vambora, vambora deu nada, hein, mano porra arrisquei minha vida pra isso parando de sinal não não, para de sinal porra nenhum ninguém tá com nada de errado mesmo me deixa aqui na frente da cidade aqui, mano aqui na garagem, na garagem, na garagem é galera, é o seguinte tá dando algum problema vocês tão vendo que ali com o mapa tá aparecendo e sumindo do nada toda hora, né, mano alguma coisa acontecendo na cidade aí, mano então vai terminar o vídeo por aqui espero que você gostar deixa o like, compartilha valeu, falou, mano e roubar carro é osso agora, mano you were a shadow to my life did you feel another star you fade away afraid I ain't miss out of sight when I see you my love where are you now where are you now